As viaturas com as equipes saíram do comando de policiamento ambiental com destino a peixarias e feiras livres de Goiânia. A intenção é impedir o comércio de peixes vindos de lagos e rios de Goiás nesse período de reprodução, a piracema, que começou em novembro. É proibida a pesca aqui para ser retirada para consumo. Tem informações e a pesca predatória continua sendo executada e está sendo carreada para os locais de venda desse pescado. Os policiais estão observando a origem do pescado, descrição das embalagens, que devem estar de acordo com a nota fiscal. A principal peça ali é a nota fiscal, que ela vai comprovar a origem. Se o pescado é oriundo de pisciculturas, ele está acobertado, então ele pode ser comercializado. O nosso objetivo ali é evitar o comércio do pescado oriundo dos nossos lagos e rios goianos. O comerciante ou feirante que não comprovar a origem dos peixes pode responder por comércio ilegal de pescado. A mercadoria é apreendida, tem multa, além de um a três anos de prisão. A fiscalização foi intensificada na sexta-feira, mas ela continua em todo o estado até o dia 28 de fevereiro, que é quando termina o período da Piracema. Isso vale também para quem for flagrado pescando nos rios e lagos de Goiás ou transportando peixes retirados deles.